E espero que esse fogo que eu carrego hoje chegue no coração de todos os brasileiros, principalmente aqui na Americana, uma cidade que eu amo e está precisando tanto de carinho. Se todo mundo sentiu um pouquinho do que eu senti com esse calor da tocha olímpica, eu acho que as pessoas hoje aqui em Americana vão se tornar pessoas melhores. Hoje eu saio dessa condução como uma pessoa melhor. Ver todas as pessoas juntas ali, torcendo por um bem comum, realmente me faz acreditar que a gente ainda consegue ser muito, muito melhor quando a gente está junto. Então eu acredito muito que o brasileiro que entrar hoje na Olimpíada vai dar o seu melhor para poder envolver isso no país que ele está no mundo. Foi marcante. É uma coisa que eu não vou esquecer, assim como eu não esqueci vários hinos nacionais que eu fiz tocar pelo mundo. eu consegui sentir o calor da chama e o calor do povo da população americanense que realmente abraçou esse evento. Eu acho que eu estou emocionado ainda, né? Eu conduzi a tocha, era cerca de 4 horas da tarde. Eu ainda estou emocionado e sem dúvida nenhuma eu não vou esquecer disso nunca. Eu estou emocionado, né? Joguei uma final de Olimpíada, eu já fui campeã do mundo, eu tenho duas medalhas olímpicas, mas o que eu senti hoje foi uma coisa diferente, é meio que indescritível, assim, você conduzir o fogo olímpico, saber que ele saiu lá da Grécia, que ele está vindo e que está nas suas mãos. Então, eu senti muito agradecimento por essa cidade que me escolheu, que não é a minha, que eu nasci. Então, para mim, foi muito mágico correr dentro do Centro Civil, porque é um lugar que é habitual, meu. É um lugar que é aconchegante para mim, porque ali está a quadra, ali está a pista de atletismo, é onde eu passei o meu tempo, meus 35 anos de basquete, então eu só tenho a agradecer, estou muito feliz. A emoção é muito grande, muito forte, né? Poder representar não só o povo americanense, mas a modalidade, pensar em todos os momentos que a gente começou a praticar esporte, as escolinhas e todos os professores que passaram, os amigos, os parceiros de treino e tal, você pensa, pô, estou aqui, né? Você participa de um Jogos Olímpicos, você fala, pô, estou aqui representando milhares e milhares de pessoas, né? Aí, dentro da minha cidade, que eu nasci, que eu comecei, e, pô, poder participar, pequeno percurso de 200 metros, mas, pô, tanta gente participando, milhares de pessoas, né, gritando, uma coisa que fortalece a gente, que faz a gente crescer mesmo, né? É emoção, é o que eles falam tanto desse espírito olímpico, né, desse fogo olímpico. Fui aluno, fui atleta, professor, técnico, dirigente, coordenador, passei por todas as experiências, eu vejo assim como um coroamento, né, é um evento que vem coroar toda essa trajetória dentro do esporte americano. Se não foi uma trajetória de atleta de competição, foi uma trajetória principalmente de professor, né, de educador, de utilizar o esporte como instrumento, como instrumento de educação, de formação, e é a maneira como eu sempre vi o esporte. Tchau, tchau.